Perseguições, proibições, ditadura, doenças. A realidade do país comandado pelo Partido Comunista Chinês que exportou um vírus mortal para o mundo. A imprensa mundial, rezando a cartilha do politicamente correto, condena as autoridades que estão ousando falar a verdade sobre a origem do Covid-19, vírus que colocou o mundo em quarentena. Mas na China de Mao Tse-Tung, o óbvio, já se tornou obsoleto há décadas. Ainda hoje, Mao é um ícone intocável. Como o pai fundador da China Vermelha, ele mantém a Nação Unida e dá legitimidade às autoridades correntes. Então, para não danificar sua imagem, o Partido Comunista Chinês manteve um silêncio insurdecedor sobre essa tragédia por 50 anos. Os hábitos alimentares dos chineses, muitas vezes chocantes e cruéis, são em parte herança da grande fome de Mao. Período de escassez promovido pelo líder comunista chinês entre 1958 e 1962. O partido do assassino Mao Tse-Tung é o mesmo que governa a China nos dias de hoje. O mesmo partido que escondeu a gravidade da doença que sairia de Wuhan para o mundo. O filho do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, sofreu retaliação verbal dos chineses após publicar sobre as censuras impostas pelo governo. O Twitter, usado pela Embaixada da China para responder Eduardo Bolsonaro, é proibido no país oriental. As proibições vão além das redes sociais. Uma comunidade rural do sul da China obrigou os cristãos da região a retirar todos os retratos de Jesus Cristo, cruzes ou símbolos religiosos e substituí-los por quadros com a imagem de Xi Jinping, o líder do Partido Comunista Chinês. Milhares de fiéis da comarca de Yugan seguiram as ordens das autoridades locais, que fizeram ameaças de cortar os benefícios econômicos destinados aos mais pobres. Um império milenar, que intimida pelo tamanho, pelo nível de controle econômico no mundo e, claro, pela repressão. Enquanto na China as autoridades declaram que o surto está no fim, no Brasil aumentam as mortes pelo Covid-19, o vírus de Wuhan, o vírus chinês. Mais uma vez, o mundo tenta se proteger de ameaças vindas do lado de lá. De Belo Horizonte, repórter Fernanda Salles.